E agora voltamos a falar sobre a tentativa de ataque sofrida pela vice-presidente da Argentina, Cristina Kirchner. O país segue em vigília após um dia de muita tensão. Veja só. E os argentinos seguem reagindo ao ataque à Cristina Kirchner. A sexta-feira foi marcada por manifestações por todo o país em apoio à vice-presidente. O principal ato é realizado em frente à sede do governo argentino, a Casa Rosada. A manifestação em Buenos Aires tem como lema com a bandeira para defender a democracia. O presidente Alberto Fernandes decretou o feriado nacional para que as pessoas participem dos protestos. A mobilização reúne sindicatos, grupos de representação estudantil, movimentos políticos e membros do governo. Cecília Moro, presidente da Câmara da Argentina, disse que uma sessão especial foi convocada para este sábado para tentar um consenso contra o discurso de ódio e a violência. Devido ao ataque, a Embaixada do Brasil na Argentina cancelou a comemoração do bicentenário da independência que seria realizada hoje em Buenos Aires. Na noite de quinta-feira, Cristina Kirchner cumprimentava apoiadores quando um homem conseguiu burlar a segurança, se aproximou e apontou uma arma para a cabeça dela. Mas a pistola falhou na hora do disparo. Fernando André Sabá Montiel, um brasileiro de 35 anos, foi detido logo após o atentado.